O Conselho Australiano de Pesquisa Médica e de Saúde lançou recentemente uma declaração sobre os dispositivos eletrônicos para entrega de nicotina. Este comitê é a mais alta organização em pesquisa médica e de saúde. No entanto, sua posição sobre o vaping é um enigma cheio de sérias falhas científicas, falsas afirmações, bieses e não reflete o alto padrão esperado de uma organização de e uma organização líder em assuntos científicos. Hoje publicamos uma crítica deste documento na revista Diction. Ele foi preparado por acadêmicos australianos e especialistas internacionais de renome. Neste vídeo, vou destacar as falhas mais importantes deste documento. O Conselho exagera o risco do vaping e falha em comparar a alternativa aos cigarros convencionais. Destaca a presença de substâncias químicas no vapor, sem esclarecer que essas substâncias apresentam níveis muito baixos ou insignificantes, e a maioria está abaixo dos limites danosos conhecidos, além de estar muito abaixo dos riscos presentes no cigarro convencional. É enganoso sobre os riscos do vaping a longo prazo. Enquanto os riscos exatos de longo prazo não serão conhecidos por muitas décadas, é altamente provável que seja muito menos prejudicial que fumar cigarros convencionais. Tabagistas que mudaram para dispositivos eletrônicos experimentaram uma exposição substancialmente reduzida às substâncias químicas tóxicas. Uma redução dramática de toxinas no corpo, os biomarcadores, e melhoras em muitas condições de saúde, como asma, pressão sanguínea e doença pulmonar absortível à clínica. O comitê também afirma incorretamente que o uso do vape com nicotina pode levar a convulsões, assim como a sérias doenças pulmonares, como evale e pulmão de pipoca, quando na verdade não existe qualquer evidência para nenhuma dessas afirmações em relação a essas doenças. Exagera no risco de incêndios, explosões e envenenamento, todos eventos raros. A declaração afirma incorretamente que existem fracas evidências de que o vape seja efetivo no auxílio da interrupção do tabagismo. A revisão Cochrane de 2022, de ensaios randomizados controlados, no entanto, concluiu que existe forte evidência de que os cigarros eletrônicos são mais eficazes que o tratamento de reposição de nicotina. Além disso, uma análise feita pelo Instituto Nacional para Pesquisa em Saúde do Reino Unido concluiu que o vape foi a terapia individualizada mais eficaz para a interrupção do tabagismo. A Comissão também desconsidera os achados de outros estudos de efetividade que suportam os resultados de ensaios randomizados controlados, como as evidências de serviços de cessação do Reino Unido, estudos observacionais, estudos populacionais e diminuição nos níveis nacionais de tabagismo, onde o cigarro eletrônico é livremente disponível e que confirmam a evidência de que os dispositivos eletrônicos representam uma ajuda efetiva na cessação, tanto para indivíduos quanto populações. A Comissão reafirma a já desacreditada teoria de porta de entrada que alega que o vape leva os jovens ao tabagismo. Enquanto os jovens que evaporam têm uma propensão a experimentar cigarros mais tarde, não há boas evidências de que o vape os faça fumar regularmente. A associação entre o uso do vape e o início do tabagismo é mais provável estar ligada ao compartilhamento de fatores de risco tanto para o vape quanto para o tabagismo, conhecido como responsabilidade comum. A teoria de porta de entrada prediz que um aumento no uso de vape para o jovem será necessariamente seguido de um aumento nas taxas de tabagismo, em vez disso o que temos visto é o contrário. O aumento do uso de dispositivos eletrônicos é seguido por uma diminuição acelerada nas taxas de tabagismo entre jovens e jovens adultos, sugerindo que o vape está afastando as pessoas mais que encorajando-as a fumar. Como essa imagem dos Estados Unidos nos mostra de fato, a maioria do uso de cigarros eletrônicos por jovens não fumantes é experimental e temporário. Como no Reino Unido, por exemplo, somente 0,5% das pessoas entre 11 e 15 anos que nunca fumaram usaram algum dispositivo eletrônico. Isso é igual a 1 em 200 usos ou mais por semana. Mais importante, não parece que o uso do vape por jovens leve a um uso constante de cigarros, o que é a principal preocupação em termos de saúde pública. A declaração também desconsidera a evidência de que os dispositivos eletrônicos já representam um benefício positivo e importante em termos de saúde pública. Vários estudos encontraram uma associação entre o uso dos cigarros eletrônicos com uma maior frequência de tentativas de interrupção e maior sucesso na cessação se comparado com outros métodos, e que a diminuição do tabagismo tem acelerado desde que o vape se tornou disponível. Por exemplo, na Nova Zelândia, em dois anos após a legalização dos dispositivos, em 2020, a taxa de tabagismo entre adultos teve uma queda sem precedentes de 33%. Em comparação, na Austrália, caiu por volta de 2% ao ano. O mais importante, vape é a terapia mais popular para interromper ou diminuir o tabagismo em países ocidentais. E porque de sua eficácia comprovada e amplo alcance, o vape tem o potencial de apresentar um efeito populacional muito maior que qualquer outra estratégia. Vários estudos têm previsto que uma distribuição mais generalizada do vape trará um impacto substancial nas taxas de tabagismo e prevenir enorme quantidade de mortes relacionadas ao tabagismo. A declaração defende que não deveríamos autorizar o uso dos cigarros eletrônicos porque ainda existem dúvidas sobre os riscos de longo prazo, conhecido como o princípio da precaução. Mas o uso desse princípio exige a comparação dos riscos de introduzir um produto com os riscos de se atrasar a sua introdução. No caso do vape, os riscos relativamente pequenos serão muito superados comparados aos muito maiores riscos de se atrasar seu acesso aos atuais tabagistas. Precisamos de mais estudos de longo prazo para termos certeza exata dos riscos futuros, mas inúmeros estudos têm estimado que os benefícios em saúde pública provenientes do uso do vape são consideravelmente maiores que os riscos que ele pode gerar. Enquanto há alguma dúvida sobre o vape, temos certeza de que até dois terços dos fumantes morrerão pelo uso do cigarro. E muitas dessas mortes podem ser prevenidas pelo vape. Conflitos de interesse e vieses presentes nessa declaração também são uma preocupação importante. Três membros dessa Comissão sobre Cigarros Eletrônicos já publicaram estudos se opondo aos cigarros eletrônicos. Outros membros do comitê representam organizações que apresentam fortes posições públicas anti-vape. E ter uma forte posição contrária pode influenciar como essas pessoas interpretam as evidências de forma a apoiar uma posição política pré-determinada. Em conclusão, a declaração do comitê australiano é cientificamente falha, tendenciosa, contém desinformação e engana a população australiana sobre o vape. Exagera os riscos do cigarro eletrônico, despreza sua eficácia no processo de cessação, falsamente afirma que seu uso leva jovens a começar a fumar e descarta as evidências de que os cigarros eletrônicos já representam um substancial benefício à saúde da população. O documento vale em oferecer os altos padrões esperados de uma organização líder em medicina e saúde e não se adequa ao propósito de ser um guia para a política australiana sobre vaping. Por isso, pensamos que uma revisão australiana independente e imparcial sobre as evidências é urgentemente necessária.